Antônio Dias, no Vale do Aço, só que além do crime de posse de arma ilegal, o suspeito de 50 anos, segundo a polícia, no momento em que realizava a lubrificação de uma arma de fogo, houve um disparo acidental. A mulher de 40 anos, que estava perto dele, foi atingida na panturrilha direita. Ele confirmou a versão dada pela vítima e se prontificou a ir junto com a polícia em casa para que fosse feita a apreensão da arma. Na residência, os militares apreenderam um revólver calibre .32 com cinco cartuchos intactos e um deflagrado e outras cinco munições intactas, além de outra arma de fogo de fabricação artesanal. O homem foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.